Vamos lá, apresentação do meio atacante Gustavo Xuxa. A primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O que mudou na carreira depois do gol que marcou antes da linha do meio de campo no Gauchão? Gostaria que falasse como foi essa jogada e se teme ser rotulado apenas como jogador que fez o gol que o Pelé não fez e ter outros pontos positivos deixados de lado. Boa tarde, Luiz. Sobre a sua pergunta, eu acho que não tem esse rótulo. Acho que isso rotular pelo nome do Pelé seria uma coisa tão grande que eu ficaria agradecido. Foi um momento do jogo ali que eu estava no meio de campo, um pouco para trás. O Leandro Leite brigou pela bola, a bola sobrou para mim. E foi instinto na jogada e eu coloquei e tentei fazer a grande jogada. E graças a Deus, com o dom que ele me deu, eu consegui fazer o gol daquela distância. Acho que foi maravilhoso e o que mudou na minha carreira foi a visibilidade depois daquilo. Porque já tinha olhares, mas depois de um grande ato que você faz, que você consegue construir, isso te traz mais coisas. E isso aí foi o que aconteceu na minha carreira. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Você está bem fisicamente, já apto para treinar normalmente com o restante do grupo ou terá que passar por um período de transição para aperfeiçoar a parte física? O fato de ter jogado no sul do país influencia pela escolha feita por dois gaúchos à frente do departamento de futebol do clube, no caso do Argel e do Pelaype? Então, acho que o Pelaype acabou de falar que ele estava procurando em todos os campeonatos do Brasil. Acho que, claro, eles têm a experiência já no futebol gaúcho e em grandes equipes. Então, acho que foi como ele falou, a gente se destacou e a gente está tendo essa oportunidade aqui no Botafogo. Acho que nós três merecemos pelo trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem que trabalhar, claro, continuar produzindo os bons resultados para continuar evoluindo. Acho que é coincidência. Eu acho que eles têm potencial e olhares amplos. E foi a escolha desse momento, foi a gente. Então, a gente só tem que agradecer por esse momento. Pergunta do Reginaldo Decares, agora a Xuxa da Rádio CMN. Qual a característica e como foi a negociação com o Botafogo? O contrato vai até quando? O contrato é 22 meses. Sobre a possibilidade de conversar, foi que entrou o meu empresário na jogada e ele tem bom conhecimento com o P-Lipe. E quando surgiu essa possibilidade da visibilidade que o meu gol me trouxe, então a gente estava trabalhando para a gente conseguir essa oportunidade aqui no Botafogo. E como eu venho falando que a visibilidade é muito maior aqui, então isso que me trouxe a possibilidade de trabalhar aqui. A última pergunta agora, a Xuxa do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Pela sua carreira divulgada pela assessoria de imprensa, é a sua primeira oportunidade no futebol paulista. Como você vê a sua oportunidade? Grandiosa. Venho trabalhando e eu só tenho que continuar fazendo o meu trabalho para representar isso. acho que as cores do Botafogo são gigantescas e eu acho que vou fazer de tudo, tenho certeza que vou fazer de tudo para representá-las bem. E com meus companheiros que eu conheço muito bem também, que a gente vai trabalhar para conseguir nossas metas aqui.